E se eu pintasse o céu de castanho Pra combinar com teu olhar Faz enxergar o que somos e não Me deixa perdido, não somos apenas amigos Não dá pra esquecer o teu olhar Eu vou pintar o céu com seus olhos castanho Eu começo com um pincel, nem que demore Já passei por dez mil ciganos Nunca consegui mudar os planos Não sei se foi o engano do destino Mas amo, amo, amo Eu vou pintar o céu com seus olhos castanhos Eu começo com um pincel, nem que demore Já passei por dez mil ciganos Nunca consegui mudar os planos Não sei se foi o engano do destino Mas amo, 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 amo eu amo, 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 amo Legenda Adriana Zanotto